Foi durante sessão realizada no auditório do Sindicomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Pato Branco. Primeiro entregou a declaração de bens à presidente da Câmara de Vereadores, Tânia Kaminski, do PP, e em seguida fez o juramento de posse. Observar as leis, promover o bem-estar em geral de todos os patobranquienses e desempenhar com lealdade e patriotismo as funções do meu cargo. Depois ele assinou o termo de posse, obteve 1.142 votos e ficou o primeiro suplente na última eleição. Como o vereador Marcos Marini, do Podemos, assumiu o cargo na Secretaria de Estado e Planejamento, Rodrigo ocupou seu lugar na Câmara de Vereadores. Durante o uso da palavra, ele disse que impediu o afastamento do cargo de servidor público na Secretaria de Ação Social, onde trabalha há 14 anos, e vai receber apenas o salário de vereador. Destacou que vai votar nos projetos na casa, consultando seus eleitores, e que será um ferrenho defensor dos servidores públicos municipais. Como em 2016 assumi um compromisso com os servidores públicos municipais, novamente eu assumo esse compromisso. Jamais vou votar contra os servidores públicos municipais, porque hoje estou assumindo como vereador, mas amanhã, quem sabe, eu possa estar voltando ao cargo do meu concurso. E não quero ser chamado de traidor, como fiz na legislatura passada, sempre estive ao lado votando a favor, jamais votando contra. Obrigado. 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 Obrigado.